Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo de nosso canal, e no vídeo de hoje, você vai conhecer as 12 personalidades da história antiga mortas entre os anos de mortos e 90 a 89 antes de Cristo. Antes de começarmos, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e não esqueça de assinar o sininho das notificações para receber todos os vídeos que for postado em nosso canal. E agora, vamos para o vídeo. 5º Servilho Sepião, o jovem, morto em 90 a.C. Seu nascimento foi no ano de 131 a.C., em Roma Antiga, e sua morte se deu em 90 a.C. aos 40 ou 41 anos. 5º Servilho Sepião, dito jovem, foi um político e militar romano da gente servilha. Foi eleito pretor em 91 a.C. e recebeu o comando de um exército durante a Guerra Social. Era filho de 5º Servilho Sepião, cônsul em 106 a.C., famoso por ter sido derrotado pelos cimbros e teutões na Batalha de Arauzio em 105 a.C. 5º Servilho Sepião, meio irmão de Catão, o jovem e tio, e pai adotivo, de bruto, era seu filho. Dionísio, o Trácio, morto em 90 a.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu em 90 a.C. Dionísio da Trácia, conhecido por ser o autor da Teste na Gramatique, livro de 15 páginas e 25 sessões em que ele apresenta uma explicação da estrutura do grego e cuja única deficiência, segundo Martins, é a omissão da parte de sintaxe. O seu sistema de classes de palavras e modelos de análise morfológica, porém, constituíram a base das formulações sintáticas posteriores. Púbrio Rutílio Lupo, cônsul em 90 a.C., morto em 90 a.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu em 11 de junho de 90 a.C. Púbrio Rutílio Lupo, foi um político da gente rutíria da República Romana eleito cônsul em 90 a.C., com Lúcio Júlio César. Foi morto em combate durante o seu mandato. Sérgio Orata, morto em 90 a.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu em 90 a.C. Tito Vessio Escatão, morto em 90 a.C. Tito Vessio Escatão, foi um general Márcio e um dos 12 pretores eleitos pelas cidades aliadas romanas rebeladas durante a guerra social contra a República Romana. Tito Afrânio, morto em 90 a.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu em 90 a.C. Tito Afrânio, Afrênio ou Lafrênio, foi um dos líderes da Confederação das Cidades Aliadas Italianas que se rebelaram contra a República Romana durante a Guerra Social em 90 a.C. Em Monte Falerno, ele se juntou a Judacílio e Públio Ventídeo Basso e derrotou o legado Pompeu Estrabão, que acabou encurralado em firmo Piceno. Sexto Júlio César, cônsul em 91 a.C., morto em 89 a.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu em 89 a.C. Sexto Júlio César, foi um político da família César da Gente Júlia da República Romana eleito com sua em 91 a.C. com Lúcio Márcio Filipe. Era um parente do ditador Júlio César. Lúcio Pórcio Catão, morto em 89 a.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu em 89 a.C. Lúcio Pórcio Catão, dito Saloniano por causa de seu pai, foi um político da Gente Pórcia da República Romana eleito cônsul em 89 a.C. com Cleopompeu Estrabão. Era filho de Marco Pórcio Catão Saloniano e neto de Catão, o velho. Marco Pórcio Catão Saloniano, o jovem, era seu irmão. Meu domício Anobarbo, cônsul em 96 a.C., morto em 89 a.C. Seu nascimento foi no ano de 139 a.C. na Roma Antiga, e sua morte se deu em 89 a.C. aos 49 ou 50 anos. Meu domício Anobarbo foi um político da Gente Domícia da República Romana eleito cônsul em 96 a.C. com Caio Cássio Longino. Foi pontífice máximo a partir de 103 a.C. até sua morte. Era filho de Cneu Domício Anobarbo, cônsul em 122 a.C., irmão de Lúcio Domício Anobarbo, cônsul em 94 a.C. e pai de Lúcio Domício Anobarbo, cônsul em 54 a.C. e de Cneu Domício Anobarbo. Genro de Sina, morto em 81 a.C. Tito Didio, morto em 89 a.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu em 11 de junho de 89 a.C. Tito Didio, foi um político da Gente Didia da República Romana eleito cônsul em 98 a.C. com 5º Cecílio Metelo Netos. Ficou famoso por restaurar a Vila Pública e seu proconsulado na Hispânia exterior. Era filho de um tribuno da Plebe de Mesmo e foi o primeiro de sua gente a alcançar o consulado. Caio Judacílio, morto em 89 a.C. Não sabemos ao certo o ano do seu nascimento, mas a sua morte se deu em 89 a.C. Caio Judacílio ou Caio Vidacílio, natural de Ásculo Piceno, foi dos chefes italiotas, húngrios, samunitas, etc. Durante a Guerra Social, 91, 88 a.C. Marco Emílio Scauro, morto em 89 a.C. Seu nascimento foi no ano de 163 a.C., em Roma, e sua morte se deu em 89 a.C. aos 74 anos, em Roma. Marco Emílio Scauro, dito velho, foi um político da Gente Emília da República Romana eleito cônsul em 115 a.C. com Marco Cecílio Metello. Era o líder da facção conservador dos optimates no Senado Romano e considerado um dos mais talentosos influentes políticos de sua época, Scauro foi também censor, 109 a.C., e príncipe do Senado. Espero que você tenha gostado do nosso vídeo, mas principalmente aprendido um pouco mais sobre essas personalidades do mundo antigo. Até logo e espero te encontrar em nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.